Eu sempre tenho questões que surgem em minha mente, mas o que eu faço é que eu volto à limpeza. Me dê a tela vazia, por favor, volte. Então, de novo, nesse estágio você está livre de pensamentos, você não pensa mais. Você não está mais no certo e errado. Você não tem tempo. Consegue imaginar? Você está fora do tempo. E fora do espaço, você desaparece na pura luz. E então a luz surge. E tudo o que você precisar, você terá. É difícil de dar esse discurso, sabe? É difícil de falar sobre algo tão simples. Volte. Então, o problema está apenas em você. Pensando, escrevendo, gerenciando. Mas agora você pode desistir. E você fica fora do espaço. Você fica fora do tempo. E a luz surge. Para você. E para sua família, parentes, ancestrais. Volte, por favor. Isso é o vazio do budismo. É sobre isso que o Buda estava falando. Você deve ser vazio. Que significa, você não está pensando. Você não está julgando. Isso é o que Shakespeare chamou de nada. Isso é o que a física quântica chamou de zero. Isso é o que o Jesus chamou de estado de pureza. Abençoados são os de coração puro, porque eles verão Deus. Próximo slide. Abençoados são os de puro coração. Você já é uma pessoa pura. E tudo o que você precisa, abençoados os de puro coração, que eles verão Deus. Deus entra em sua vida e te dá tudo. Você mencionou sobre voltar à luz. Então, alguma coisa volta à luz quando ela volta à luz? É quando finalmente completamos o processo de limpeza? É aí que voltamos para a luz? Não. Então, o que acontece? É que as coisas saem e entram na luz. Então, agora ele tem a chance de limpar. Então, ele volta à luz. E então, mais julgamentos surgem e ele volta à escuridão. E agora ele limpa aquilo e ele volta à luz. E depende de você. Eu não sei como me comunicar com o Nihipili. Como faço isso? Apenas limpe. Sim. E conforme você vai falando com o Nihipili, eu te amo, sou grato, então o Nihipili virá para perto. Então, eu ouço todo mundo dizer as quatro frases. Eu te amo e obrigado. E eu uso essas palavras também. Mas eu costumo utilizar essas frases apenas em alguns momentos, como antes de me alimentar. E outro momento é que eu tenho ficado doente pelos últimos dez anos, hospitalizada, onde meus sintomas são ruins. Quando não me sinto bem, eu digo essas palavras. E qualquer uma dessas palavras vai fazer o trabalho. Se você disser obrigado, isso vai limpar. Se você disser eu te amo, vai limpar. Se você disser por favor me perdoe, vai limpar. Enquanto eu estou vendo isso, eu sigo limpando cada hospital do Japão. Então, qualquer uma dessas vai funcionar. Então, para eu dizer essas palavras, para mim mesma, estarei ajudando na limpeza de outros hospitais? Todos os hospitais. A divindade não vai deixar nenhum hospital sem limpeza. E você pode fazer isso. E a outra questão é, seria possível que meu subconsciente faça essa limpeza? Mesmo quando eu não esteja fazendo, porque eu faço apenas nessas ocasiões? Sim. Mas você deve fazer repetidamente para que o subconsciente possa fazer. Eu me lembro que há alguns anos, eu estava num avião. E o avião começou a tremer. E eu olhei para fora para ver o que estava acontecendo. E Morna disse, Oi, está dentro. Então, se eu fizer a limpeza dentro, o avião irá se acalmar. Está em você. E você pode corrigir em você, e tudo será corrigido. Então, eu quero que fique claro. Seus problemas são nossos. Nossos problemas são seus. Nós somos família. E para todos podermos voltar para casa, para a luz, todos precisam fazer a limpeza. E você ficará bem. Eu sou casada há seis meses, e moramos juntos. E eu gostaria de saber se posso limpar pelos problemas que poderiam surgir no futuro. Ah, sim. E eles vão surgir. Você apenas aparece num relacionamento porque vai existir colisões. Vê? Sim. Mas, se você está constantemente limpando, vocês irão fazer uma junção harmoniosa, vê? Então, o seu marido só aparece para te incomodar. Então, agora você deve deixar de se incomodar. Então... Então, ao agradecer meu marido... Não, não. Agradecer a si mesmo. Então, o que quer que apareça para você, vai aparecer para o seu marido. Então, agora ele recebe o que ele precisa e fica feliz. E você recebe o que precisa e fica feliz. Mas, sempre vai ter esses problemas entre vocês dois. Então, você deve sempre estar limpando com ele. Eu suspeito que muitas mulheres aqui estão tendo momentos desafiadores com os maridos. Posso ver as mãos levantando? Quem está tendo um momento difícil com os maridos? Aê! Então, agora você sabe. Você deve limpar. Se você ficar esperando ele iniciar a limpeza, vai ser uma longa espera. Mas, você deveria limpar. Pensar. Pensar. É um vício. As pessoas que pensam. Pensar. Bloqueia a luz, vê? Isso é chamado vício, mesmo em julgar, em fazer julgamentos, é vício. Eu ouço o tempo todo. Opa, está em mim. Eu posso limpar isso. Próximo slide. De novo, formas de pensamento. Em você. Então, se você tem questões com os bancos, você pode corrigir em você. Quantos de vocês têm problemas com o governo? Oh, ninguém de vocês. Ah, ok. Eu tenho problemas com o governo, porque eu sei que vocês têm. Então, eu culpo o governo por tudo, mas está em mim, e eu posso corrigir. Eu culpo os grandes bancos pelo sofrimento, mas está em mim, eu posso corrigir isso. Eu quero que você saiba que você pode corrigir em você, você não precisa esperar alguém. Então, quando o sofrimento surge, está em você, e você se bloqueia. Eu quero que... O que é isso?